Olá, queridos amigos do canal Rio Zona Oeste, como é que vai? Tudo bem? Hoje eu estou em Campo Grande, vim conhecer a nova unidade da Movida. A Movida agora tem duas operações em Campo Grande, tem uma loja de aluguel de carros e também uma loja de seminovos, está incrível. Então vamos conferir juntinhos aqui, vou mostrar para vocês já a frente da loja aqui. Essa aqui em roxo é a loja de seminovos e a que está em laranja ali do lado é a loja de aluguel de carros da Movida. Cara, está incrível. Eu vou aqui conversar com o Rafael, que já está me aguardando aqui para a gente conhecer de cara. Olha que carro lindo aqui. Olha, enorme aqui as instalações da Movida em Campo Grande. Olha aí, tem muito carro. Fala, Rafael. Beleza, meu amigo? Bom dia, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estar me recebendo. A nova Movida Seminovos Rio de Janeiro aqui em Campo Grande. Quer dizer, está cheirando a tinta, né, cara? Está novinha, novinha, né, cara? Toda estrutura, tudo novo, para atender o público aqui da Zona Oeste, de público de Campo Grande, ao redores. É uma localização que não tinha na Movida no Rio de Janeiro, né? A gente não tinha essa unidade. É uma unidade totalmente nova. Ela já faz parte da expansão da Movida aqui no Rio de Janeiro. E já chegou chegando seminovos e locadoras de veículos, né? Exatamente. Nossa seminovos juntamente com a nossa RAC, que é a locação, né, aqui na Estrada do Monteiro. Cara, e os carros são novos demais, assim. Eu estou impressionado. Olha só isso. A gente pode conhecer esse showroom aqui. Deixa eu mostrar aqui, então. Isso aqui, tudo aqui é Movida Seminovos? Toda essa área é Movida Seminovos. Aqui a parte de trás é o nosso estoque. Vamos chegar lá, então, para a gente poder mostrar para a turma que está vendo a gente. Vamos mostrar aqui. Cara, que legal. Olha, os carros realmente são lindíssimos. Com aquela qualidade, revisados, com a procedência que a Movida tem, né, reconhecido em todo o Brasil. Realmente é um espaço fantástico, maravilhoso. Nossa área de seminovos, aqui tem alguma coisa na nossa parte de locação. Lá já é a parte de locação, né? A parte de locação, mas é mais centralizada a locação para a parte de cima da unidade. Ah, aquele terreno atrás lá, é todo vocês também? Toda Movida. Nossa, gente. É tudo Movida. Que barato, gente. Olha só que legal. Vamos lá conhecer a parte de dentro? Vamos lá. Você falou que tem umas questões bem legais aí. Então, tem algumas particularidades aqui do nosso lançamento, algumas condições que a gente tem específicas para essa unidade. Vou mostrar aqui, primeiramente, uma promoção que a gente está tendo uma condição especial aqui para a Campo Grande, que é dois anos de garantia no nosso seminovos. É mesmo? Você pode pesquisar o mercado todo, ninguém na concorrência tem dois anos de garantia para a linha 2008 e a linha C4 Cactus. Todos eles com dois anos de garantia. Nossa, esse Cactus aqui está lindíssimo. Dois anos de garantia? Dois anos de garantia. Ai, gente. Lindo, 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 hein? Essa cor eu nunca tinha visto. Vermelho. Cara, que incrível. E uma condição bem especial, que nos seminovos não tem, geralmente, no veículo zero quilômetro. Você encontra aqui a taxa zero. Taxa zero? Taxa zero. Cara, mas... Dois anos de garantia e taxa zero no seu seminovo. É o seminovo mais novo do Brasil. Vem cá, que eu vou te mostrar agora a loja. Quer dizer, é uma super festa de inauguração, né? Condições assim... Condições impertíveis, né? O público aqui da Zona Oeste estava esperando a nossa unidade. É uma unidade que já estava na projeção de crescimento da empresa já há algum tempo. A obra demorou um pouquinho, mas para entregar uma loja muito bonita e bem aconchegante para o nosso público. Gente, que loja incrível. Já começa a gente sendo bem recebido aqui com esse... Como é que se chama esse carro mesmo? É o... Sherry Arizo. Arizo, né? Arizo. Arizo 6. Não, e já tem cheiro de carro novo aqui. Olha que carro novo, gente. Está falando de um carro com 8 mil quilômetros rodados. 8 mil quilômetros rodados. Gente, olha que qualidade de semi-novo. Dois anos de garantia também tem esse aqui? Esse aqui tem um ano de garantia. Um ano de garantia? Tem um ano de garantia. Nossa, mas é um carro... Qual o ano desse carro? Esse carro é 2021. É um carro zero praticamente, cara. Praticamente que zero. Gente, o carro não tem detalhe. O carro é novo de tudo. É um carro... Você falou apenas 8 mil quilômetros rodados, né? 8 mil quilômetros rodados, Alcá. João, vou te falar... A Cherry está arrebentando, hein, cara? Esse carro... Olha a traseira desse carro. Olha isso, cara. Vou te falar a loucura. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Está até embalado já para presente, né? Já está prontinho para presente. Só vir com os carros. Dia dos pais chegando e o paizão merece um desse aqui, né? Olha, gente. Olha que roda lindíssima. Cara, demais, hein? O carro cheirando a novo. Tem teto solar ainda. Tem teto solar. Uau, cara. Que demais. Olha quantos carros maravilhosos tem aqui. Esse é o Nissan, né? O Nissan Kicks. Né? O nosso C4 Aircross. Desculpa, perdão. Nosso Cactus. Cactus, isso mesmo. Nosso Cactus, que também está na garantia de dois anos igual. Esse aqui já pega nos dois anos. Também dois anos de garantia. Ele está marcando com um ano que foi atualizado recentemente, mas também o Cactus em 2008, com dois anos total de garantia. Gente, qualquer dúvida, vem aqui. Procura o Rafael, que ele vai explicar carro por carro, todas as condições aqui, né? Vem fazer um test drive, conhecer o nosso carro, tomar um café com a gente. E é uma condição imperdível nesse lançamento da nossa nova unidade. E importante, a movida está aqui na Estrada do Monteiro, em Campo Grande, né? Estrada do Monteiro, o 832. 832. Tá aí, gente. Muito fácil. Se você vier de carro, para aqui. Vier de Uber, seja como for. Vai ser bem atendido pelo Rafael e toda a equipe dele aí, ó. Tá aí, a loja já está bombando. Cheio de gente já comprando carro. Tem Jeep. Esse aqui é o Virtus, é isso mesmo? Virtus. Novo demais também, hein? É um carrão também. Peugeozão também bonito. Cara, que demais, que demais. Olha aí, ó. É a movida. Já chegou já com tudo em Campo Grande. Que demais. Parabéns, Rafael. Vou mostrar ali, então, a parte de locação. Vamos lá. Vamos passar comigo aqui. Então, vamos caminhajando com o Rafael para a gente conhecer aqui. Vamos lá, vamos conhecer o cara. Vamos conhecer a loja que está com cheiro de tinta de nova, assim. Está muito bonita. Tá aí, ó. Mais um. Esse Versa aqui também está novo demais, hein? Nossa. Ai, que carro espaçoso. E com as condições que só a movida tem. Repete aí para a galera que eu estou até aguentando. Estou acreditando. Vamos lá. Linha 2008 e linha C4 Cactus. Dois anos de garantia para os veículos. Linha, todo o restante da linha, um ano de garantia. Tá? É... Planos de financiamento com parcelas a partir de R$199,00 com plano de recompra. Ou seja, você está comprando o seu veículo hoje e a movida. Através do plano Movidas para Sempre, você vai ter um plano de recompra do veículo. Para daqui a dois anos, a gente garante até 80% da tabela FIP. Olha que top, hein, gente? Aí está aí, ó. Aqui é a parte de locação. Essa aqui é toda a parte de locação. A pessoa pode vir alugar aqui. Como é que funciona? Pode vir. A gente abre a unidade de locação. Ela está aberta a partir das 7 horas da manhã, tá? Até as 18 horas. O pessoal já está sendo atendido ali, inclusive, né? O pessoal já está tudo em funcionamento. Ah, que legal. Olha aí que top. Vem aqui, já resolve. Já sai com o carro já, né? Já sai com o carro alocado. Ou então pode resolver já a parte do aplicativo, né? Sim, sim. Pode utilizar o aplicativo para locação também. Fazer a sua pré-reserva, né? É isso aí. Gente, tá. Quer conhecer a parte do estoque também lá em cima? Vamos passar por aqui assim? Só para a gente não esticar muito para a turma poder babar aqui. Olha aqui. Pode alugar um carro desse aqui? Cara, que incrível. Zero carro, hein? Zero, 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 zero. Impressionante. Vou te falar. Olha. Campo Grande. Estava precisando de um lugar desse. Parabéns à Movida aí. Vida longa. Então, está aí feito convite o Rafael e toda a equipe. Se você está procurando um semi-novo de procedência, você viu ali, né? O carro cheirando a novo. Taxa zero. Várias condições incríveis. Ou se você quer alugar um carro novíssimo, vem para a Movida. Eu vou dar um passeio ali. Vou mostrar no Stories para vocês todas as instalações. Estrada do Monteiro. 832. É isso aí, galera. Aí, que demais, ó. Esse aqui é o Cronos. Olha aí, ó. Já esperando, ó. Vem alugar, ó. Renault. Tem esse aqui. É, esse é o Versa novo? Esse é o Versa novo. É o Versa novo também para alugar, ó. Quer dizer, tem várias categorias de veículos, né? Exatamente. Tem... Deixa eu chegar perto aí. Vamos fechar o vídeo ali, então. Vamos mostrar aqui, ó. Pode alugar essa caminhonete também? Pode alugar a caminhonete também. É a Frontier, né? Da nova, né? É a Frontier. Pode alugar. Isso é a Frontier. Jeep também está aqui disponível para você poder alugar. Jeep Compass. Fiat Pulse. Fiat Pulse também. Maravilha. É isso aí, gente. Deixa eu dar o tchau para vocês aqui, ó. Então vem para a Movida. Está esperando vocês aqui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.